5 Emoções Poderosas o Suficiente para Causar Doenças No Oriente, acredita-se que existam três casos que causam doenças. Eles são conhecidos como os fatores internos, externos e mistos. Os fatores externos incluem influências externas ao nosso corpo, como temperatura, desastres naturais, etc. Mistos refere-se a influências do estilo de vida, como trauma emocional, nutrição, estresse ocupacional, etc. Finalmente, os fatores internos referem-se às cinco emoções que abordaremos neste vídeo. Essas cinco emoções, de acordo com a medicina oriental, são medo, tristeza, preocupação, raiva e alegria. Elas têm um efeito sobre como nossas vísceras e órgãos funcionam. Consequentemente, a responsabilidade de harmonizar e integrar o equilíbrio de yin e yang em nossos corpos recai sobre elas. No entanto, é os representam como o espírito, é modificado quando confrontado com certas mensagens transmitidas pelo nosso ambiente. Isso significa que as emoções não são patogênicas por si mesmas. Mas, quando há estresse extremo, brutal, prolongado ou violento, essas cinco emoções começam a agir de forma oposta direção da circulação da energia. Dessa forma, a circulação de energia fica atrasada, obstruída, ou até mesmo enfrenta deficiências ou excessos. O primeiro efeito do estresse emocional está na circulação e na direção correta do que. Cada uma dessas cinco emoções tem um impacto único a esse respeito. 1. Raiva. A agressividade é necessária para o crescimento e sobrevivência humana. No entanto, quando há agressão extrema, ela se manifesta como raiva. Essa emoção pode resultar em desarmonia interna que dificilmente é benéfica. A raiva faz o que subir, isto é, faz com que ele flua contra o fluxo de energia adequado. Existem vários tipos de sinais e sintomas, que começarão a aparecer em nossos órgãos e no corpo. 2. Alegria. Quando falamos de alegria, se tornar uma causa de doença, obviamente não estamos falando de um estado de conteúdo saudável. Em vez disso, é quando há ansiedade e excitação excessiva. Isso pode causar inquietação, insônia, palpitações, etc. Além disso, às vezes a alegria pode consumir excessivamente e dispersar nosso que em direções aleatórias. 3. Preocupação. Pensamentos fixos causam regras rígidas, obsessão e inflexibilidade. A preocupação estagna e detém a circulação do nosso que. Os sinais e sintomas serão diferentes dependendo do órgão que afeta. Esta é a mesma energia que nos permite contemplar a vontade e meditar. No entanto, quando é equivocada e excessiva, pode gerar pensamentos negativos, fixados e constantes que parecem moer em nossas mentes. 4. Tristeza. Em sua forma adequada, permite que nos conectemos com nós mesmos. É uma elaboração da mutação inerente e da impermanência da vida. Como tal, não é de todo uma emoção anormal. No entanto, a tristeza profunda e prolongada, que nos faz perder o contato com a realidade é muito problemática. É o caminho para a depressão. Ela esgota nosso que, tornando-o deficiente. Como tal, a diminuição da respiração e diminuição do fluxo de energia em geral. 5. Medo. É uma das emoções mais básicas. É extremamente importante, pois permite que os humanos identifiquem situações perigosas e se adaptem de acordo para sobreviver. Atua como moderador da impulsividade e nos força a hesitar à medida que passamos da intenção-ação. Porém, quando está em excesso, nos paralisa e faz com que o que vire para baixo. Isso resulta em nos tornarmos dependentes, inseguros e sem a capacidade de perseguir alvos de longo prazo. Quando as funções de nossas vísceras e órgãos, particularmente as das cavidades torácica e abdominal, estão harmonizadas, as cinco emoções associadas nos dão o poder de dar respostas equilibradas ao nosso ambiente. No entanto, tome cuidado para não misturar a vida espiritual e mental com a vida emocional. É absolutamente possível que estejamos animados e ativos, mas não sobrecarregados por isso ao mesmo tempo. Gratidão. Namastê. Já pode apoiar o canal através da função Valeu Demais. Uma forma das pessoas agradecerem o nosso trabalho e ajudarem para que possamos continuar a produzir novos conteúdos para o canal. Para ajudar só precisa clicar no símbolo do coração que aparece no vídeo e seguir as instruções. Gratidão. Tchau. 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 Tchau.